O Zé Pereira, de São Pedro do Piauí, está há 50 anos concentrando foliões da cidade e de municípios vizinhos. A repórter Ana Paula Barreira acompanhou o evento, que foi um sucesso. Mostra aí, Ana Paula, por favor. Já são mais de 50 anos de tradição. O Zé Pereira, de São Pedro do Piauí, vem ganhando força a cada ano que passa. Toda a sociedade de São Pedro do Piauí fica realmente entusiasmada por esse evento, que é realmente um evento tradicional, que vem constantemente tendo o apoio de todos os prefeitos que já passaram para o nosso município. E o atual prefeito, nosso prefeito Júlio Bil. Júlio Bil é realmente uma pessoa da cultura e que realmente mexe com a população de São Pedro do Piauí. Na primeira noite, foi debaixo de chuva. A multidão, que estava concentrada na praça de eventos, não desanimou e dançou sucessos consagrados, como chiclete com banana. Estou amando, estou amando, estou amando. Nem a chuva atrapalhou. Oi? Nem a chuva atrapalhou. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. É um momento que eu posso fazer isso, que é uma coisa que eu gosto bastante. É minha credibilidade, que eu firme a alça, eu firme o cajado. Só um vestido eu mandei passeio, eu adoro isso. A gente tentou fazer uma coisa bem bonita, aí a gente fez essa produção, o Bredeiro Zumbi. Tentei até conversar com ela, que ela não sai do personagem. Não, ela não sai, ela está bem dentro do personagem. Está crente que vai ganhar, né? Expectativa grande. É, essa é a expectativa. E 40 anos depois, surgiu o Mela Mela no Zé Pereira, para deixar a festa bem mais animada. É muito simples participar. Basta ter uma pouquinho de maisena na mão, que a farra está garantida. É uma brincadeira sadia, não tem confusão, a turma brinca. E tem um horário certo para começar às 5 da tarde e vai até a meia-noite. Na segunda noite, São Pedro deu uma trégua e do Val Lélis, a atração principal, fechou com um chave de ouro mais uma edição do Zé Pereira. Viu, para mim, é um dos maiores prefeitos do Médio Paraíba. E aqui de São Pedro, onde eu tenho fazendas, me sento em casa. Eu quero parabenizá-lo e dizer que o Carnaval de São Pedro é um dos melhores. Não há dúvida disso. Essa cidade é referência para mais de 20 cidades da região. Então, aqui o Carnaval sempre foi uma tradição. Então, tudo que for para incentivar a cultura, o Carnaval, as festas culturais, a gente tem que incentivar, investir e preservar essa tradição nossa. Após 8 anos à frente da Prefeitura, o prefeito Júnior Pio falou sobre o sentimento de dever cumprido. Estou muito feliz porque é o primeiro Zé Pereira nessa praça de evento. Uma praça que está preparada para grandes shows. Então, é o maior Zé Pereira da nossa história que estamos promovendo com essa grande estrutura. E essas grandes bandas estão muito felizes. E a cidade de São Pedro só agradece. É isso aí! Primeiríssima! Já estamos nesse clima maravilhoso esperando o Carnaval e as prévias estão arrebentando aí por todo o Piauí. E a antena 10 está em cima, está conferindo tudo que você tem direito de ver aqui na tela do Pancadão.